Muito bem, voltamos no nosso intervalo agora com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital com a repórter, editora e jornalista do Bom Dia, Isabel Seabre. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Vamos comentar um pouquinho então dos nossos destaques desta terça-feira. Dentro a gente trouxe aqui um breve balanço das vendas de Páscoa. O cenário não foi muito favorável em todo o país e aqui em Erechim não foi diferente. As vendas de Páscoa não registraram muito crescimento. Também trouxemos aqui uma matéria de Piranga do Sul. Você acompanhou a festividade no sábado e trouxe os detalhes para a gente. Show do Micharia. Também temos aqui uma notícia da UFAR que adquiriu seis unidades da Cotrigo, então unidades aqui da região. Mais uma notícia super importante. O jogo do Grêmio que acontece hoje. E também outros destaques. Vamos lá. Muito bem. Olha, vamos passando. Aqui a gente viu a coluna do Rodrigo Finari, direto do intervalo. E na página 13 é o espaço de política. Qual o principal destaque? Isso. Leandro, aqui a gente trouxe então a questão da frente parlamentar da uva e do vinho que será lançada amanhã. Então é uma proposição aí do deputado federal Afonso Rã. E tem todo um incentivo então para essa área do vinho e tal. E também temos aqui o acordo para votar previdência então da CCJ não terá impacto fiscal aqui. Também temos uma viagem do governador. Ele esteve em São Paulo, visitou aí um polo industrial e pode ter novidades aí para o estado. Muito bem. Na página 4 é destaque para quem está usando a área de geral. Isso. Aqui então aquele registro da UFAR que adquiriu seis unidades da Cotrigo em leilão. Isso aconteceu na semana passada. Então a gente registra aqui. Segundo eles o objetivo aí é fortalecer já esse contato que existe com os produtores de toda a região. Os municípios aí de Erebango, Ipiranga do Sul, Estação, Getúlio. Então mais esse investimento aí por parte da UFAR. Na página 5 trouxemos aqui o registro que você fez na sexta-feira também, né Leandro? Então os detalhes aí da encenação da Paixão de Cristo aqui em Erechim. Um ato muito bonito. Emocionou muitas pessoas. Ele aconteceu na Praça de Jaime Lago. Foi muito legal essa encenação. Olha, tem mais informação para quem está ligado com a gente no multiplataformas. Tem as fotos, os comentários, o IBD. E na 7 tem uma informação de saúde e imunização. Isso. Aqui é vacinação. Então os grupos prioritários podem se vacinar contra influenza, né Leandro? Vale esse alerta para todos buscarem aí as unidades básicas de saúde e se prevenirem. Muito bem. Na página 8 o destaque de hoje é a opinião dos nossos colunistas. E na 7 nós temos, pode votar uma, perdão, na 9 nós temos destaques da região quais as cidades. Isso. Trouxemos aqui Severano de Almeida, então, que realizou a feira aí no fim de semana, né Leandro? Destacando a cultura, a literatura. Teve também Feira do Livro. Já Cutinga, que as obras de laboratório terão início em breve. Então uma empresa que vai se instalar no município. A Aratiba e Mendes de Vereadores inviabilizam o pacto. Então é uma discussão aí sobre aquele pacto por Aratiba, né? Entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. Vamos ver o que vai aguardar aí nas próximas sessões. Vamos aguardar aí o que vai acontecer lá, porque, infelizmente, esse pacto sairia aquela obra, a ligação famosa até Itá, né? Tem um acordo aí, né? Vamos torcer para que eles tenham um acordo. Também tem destaques da região de viadutos. Isso. O prefeito, então, propôs uma moção de apoio à Polícia Civil, né? Ele recebeu a visita esses dias aí de integrantes da Polícia Civil. E aí tem todo um incentivo aí para trazer mais efetivo. A Polícia Civil lá de viadutos que tem um integrante muito conhecido, né? O Maito, nosso querido, um abraço para o Maito lá. Merece muito essa moção. Gaurama, Três Arrois e Gaurama. E aqui os 31 anos de Ipiranga do Sul, aí, que foram completados com o show do humorista Paulinho Michari. Eu estive lá, cobri essa matéria para o Bom Dia também, né? Eu agradeço o espaço já que a Isabel está presente aqui, que dá nossas matérias. Também você lê no impresso aí as matérias feitas pela gente da TV. Olha, aqui nós temos uma matéria de geral, segurança alimentar. Isso, aqui uma matéria do Igor Miller, Leandro, falando, então, desse novo modelo do SUSAF, né? Que beneficia as agroindústrias familiares e o município. Então, ele trouxe aqui um exemplo. Então, vale a leitura, tá? É de Barão de Cotegipe, aqui, essa agroindústria. E aqui, a matéria que está na capa de hoje, a venda estagnou. No início, era previsto um crescimento, mas depois o pessoal foi para as barras de chocolate mesmo, Isabel. Exatamente, pelo segundo ano, Leandro, né? Ano passado também os comerciantes aguardavam um crescimento e não teve. E, infelizmente, esse ano também não. Então, consequentemente, promoções não há muito, né? Nesses dias aí, porque as vendas não foram como era o esperado, tá? Mas, de qualquer maneira, vale aí o registro. E, sem sombra de dúvida, sempre teve aquele que comprou um mimo, né? Não dá para passar em branco. Muito bem. Tem mais destaques para quem está ligado com a gente na página 14 classificados. E a expectativa, né, Leandro, só falando um pouquinho do comércio também, que em breve aí já é o dia das mães. Então, tem toda essa expectativa aí para o comércio também, né? Tem gente que guardou o dinheiro agora para comprar o dia das mães, né? Existe depois, exatamente. Muito bem. Olha, aqui nós temos uma matéria de Páscoa também do SESC. Isso. Promover uma ação, então, aí, muito bacana, né, Leandro? Doando cestas para várias pessoas aqui de Erechim. Então, a gente registrou na página 20. Parabéns ao pessoal do SESC. E na área da educação da 21? Isso. Trouxemos aqui registros, então, da URI. Acadêmicos mostram o aprendizado através da mágica, teatro e música. Também o projeto Sem Fronteiras, né? O professor da UFSA apresentou uma pesquisa na Escócia. Também temos Ampliando Saberes, a Biblioteca Pública e o Arquivo Histórico recebem visitas de estudantes. E aqui um registro do curso de Educação Física da URI. Muito bem, pode passar na página 22. Nós temos a área da Segurança Pública. E aqui, Isabel, o que chama atenção, além, claro, das prisões por tráfico e tal, Eribango, briga generalizada, tiros e desacato. Tá violenta a tua cidade, hein, Isabel? Complicado, é. O pessoal ontem estava comentando aqui. Realmente isso é preocupar, né, Leandro? Municípios pequenos passando por esse tipo de situação, né? Nós temos a vizinha estação aí, um assalto grave lá também. Isso, muito preocupante. Mas as nossas autoridades de segurança sempre firmes, né, acompanhando tudo. E a gente espera aí que tenha, diminua esses casos aí na região. E teve essa apreensão, né, essa prisão, essas prisões aí também, como você mesmo disse, né? Mais de 31 mil reais foram apreendidos aqui em Erechim por tráfico. Muito bem, Isabel. Lembrando, daqui a pouquinho o esporte é com a Caliandra Alves Dias. Lá no site do Bom Dia tem mais, né? Isso, jornalbondia.com.br. Acessa lá também, tem o Facebook do jornal e fica sempre bem informado, né, Leandro? Obrigado, Isabel. Um bom dia pra você. Obrigado, igualmente. Até amanhã.